Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar a dobra de shorts, mas nós vamos separar eles em dois grupos. Os shorts de tecido fino ou delicado e os shorts mais grossos, de tecidos mais grossos, tipo jeans ou um brim. Os de tecido fino, a gente não deve dobrar, porque eles amassam muito. A gente deve pendurar naqueles cabides com presilha, sabe que a gente pendura saia? Então, nesses, porque daí ele não vai amassar. Já os grossos, a gente pode pendurar também, se tiver espaço, ou a gente pode dobrar. E eu vou mostrar algumas dobras. A gente dobra o short ao meio, ajeita ele, e dobra essa parte do gancho aqui pra dentro, pra ele ficar bem retangular. Aí, dobra ele aqui, ao meio, de novo. E aí, você pode guardar assim, em cascada, ou pode também guardar em arquivo. Se você preferir identificar o short pelas costas dele, pelo bolso, né? Você dobra do contrário, tá? Ajeita do mesmo jeito, faz tudo igual. Dobra aqui o gancho pra dentro, e dobra aqui assim. Aí, vai tá aparecendo um pedaço do bolso. Na hora de guardar, todos os bolsos aparecendo. Um outro jeito é assim. Ajeita o melhor possível aqui o gancho, e vamos dobrar ele em três partes. Aqui pra dentro, e aqui pra dentro. Pra ele ficar também o mais retangular possível. E aí, dobra assim. E ele vai ficar assim. Nada complicado, né? E olha, se você quer que eu mostre alguma dobra, manda pra mim. Eu tenho anotado, e aos poucos eu vou mostrando. Ok? Curte minha página no Facebook, se inscreve no meu canal, e até o próximo. Tchau! Tchau!